Oi meus amores, tudo bem com vocês? Estou de volta, estou, estava sumidinha, estava, mas por um motivo muito importante, estava produzindo conteúdo para você, você mesmo que me acompanha aqui no meu canal do YouTube Viajando com a Gabi. Quero agradecer a todos que estão se inscrevendo e assistindo meus vídeos e eu peço que continuem assistindo meus vídeos, pois assim vocês me motivam a continuar gerando conteúdo para o canal, tá bom? Então gente, eu vou falar sobre o hotel que eu fiquei em Maragogi nessas férias que eu estava do Nordeste, no Nordeste, um hotel incrível, o hotel se chama Maragogi Brisa Exclusive e fica simplesmente na melhor praia de Maragogi, a praia de Antunes. Gente, a praia é incrível, ao lado da praia Barra Grande também, onde tem o caminho de Moisés, então é tudo muito perto, se você ficar nesse hotel, você vai ter acesso à praia do Barra Grande, é bem próximo, acho que dá 3 quilômetros, é bem pertinho mesmo e você vai desfrutar de uma das melhores praias que tem no Nordeste, o Caribe Brasileiro, a praia de Antunes. Então no vídeo anterior eu postei sobre o quarto que eu fiquei, né? Convido a todos a assistir, o vídeo já está no canal e agora eu vou falar pra vocês sobre o hotel no geral, tá bom? Amores, se você está gostando do meu canal, eu peço também que por gentileza vocês entrem no meu Instagram e me sigam porque por lá também tem sempre novidades, bora? Então pessoal, como eu falei, né? O hotel Brisa, que fica localizado em Maragogi, ele não é um hotel all inclusive, né? Ele só tem o café da manhã e o jantar incluso no valor da diária, é um hotel muito grande que poderia até ser um all inclusive, não sei mais pra frente, pode ser que sim, porque o hotel ele ainda está em construção, né? O primeiro e o segundo andar que já está pronto pra receber os hóspedes, são três andares o terceiro eles estão terminando, previsão de inauguração para o ano que vem, então tem bastante obra no hotel ainda, pode ser que ele chegue a virar um all inclusive, vai ser muito bem-vindo porque o hotel é maravilhoso pra chegar nele é muito fácil, ele fica, a localização dele de Maragogi é muito acessível, não tem como errar a entrada dele, o check-in ele é feito a partir das 15 horas, mas eu cheguei antes, eu cheguei por volta de uma e meia, duas horas e a recepção foi incrível, nos deixou já entrar, o quarto já estava livre então a gente conseguiu entrar, conhecer já e ficar no quarto, então isso foi uma parte bem bacana então, o quarto que eu fiquei, era o quarto de frente pro mar com uma banheira de hidromassagem na varanda tem várias opções de quarto, gente, eu não vou saber falar o nome direitinho, mas eu escrevo aqui pra vocês tem esse quarto que eu fiquei com a banheira de hidromassagem, tem um quarto com uma piscina na varanda que é no andar de baixo, é o meu, né, tem a banheira que é no primeiro e da piscina no térreo fica o da piscina, tem o da banheira, tem quartos virados pra piscina e pro mar e tem um quarto virado pro outro lado, então tem várias opções pra todos os gostos pra todo tipo de bolsa também, né, tem de tudo nesse hotel eu escolhi ficar de frente pro mar porque eu nunca tinha ficado, então foi uma experiência incrível dormir com aquela vista, acordar com aquela vista do mar de Maragogi, da praia de Antunes Bom, gente, vou mostrar pra vocês agora a recepção do hotel fica ao lado do estacionamento, o estacionamento não é coberto mas é bem próximo da área da recepção a recepção tem uma salinha, um sofá lá pra você sentar, não muito grande é pequeno, mas confortável na recepção tem umas geladeiras que servem bebidas se você quiser comprar porque é pago não é o inclusive, então tudo lá está à venda e na hora da recepção que a gente passou por lá eles deram apenas um cartão pra abrir o quarto não deram dois, geralmente eles dão um pra cada um, né, dois pro casal mas não, deram um só mas a recepção é bem pequenininha, bem perto do elevador que dá acesso aos quartos Bom, gente, eu vou falar do quarto que eu fiquei o meu quarto, ele é uma suíte com banheira de hidromassagem na varanda, de frente pro mar é um dos quartos mais caros, mas vale muito o benefício o custo-benefício, assim, é maravilhoso o mar não paga aquela visão que você tem o quarto, ele possui duas camas uma de solteiro, uma de casal tem televisão, tem o armário tem o cofre, tem cafeteira tem espelho, que não pode faltar o espelho e o ar-condicionado, claro o Nordeste tem ar-condicionado no hall vocês sabem disso e é um quarto muito agradável muito mesmo, bem gostoso eles também oferecem cobertor porque se você se sentir frio, né quem liga o ar-condicionado geralmente gosta de dormir com um cobertor eu faço isso esse foi o quarto que eu fiquei gente, eu gostei do quarto e indico muito pra vocês o hotel também ele conta com duas saunas uma úmida e uma seca ele tem também academia, porque sempre tem lá a pessoa que vai pro hotel mas tem que estar um dia, claro concordo, exercício sempre pra manter a forma e então o hotel ele também disponibiliza de uma academia a academia fica no mesmo andar que as saunas eu cheguei a entrar só entrei, gente porque eu não consigo fazer exercício durante a viagem e não é comigo super entendo quem faça mas comigo não e é um espaço bem grande da academia dá pra fazer bem legal e eu gostei vou falar pra vocês agora da área de lazer do hotel o hotel ele possui digamos que três piscinas que são como se fosse uma elas tem uma passarela que divide mas não dá pra verificar se a água passa ou não por baixo ela tem uma piscina que fica perto dos apartamentos que tem a piscina na varanda ela tem uma piscina enorme que tem um bar molhado dentro da piscina você pode utilizar o bar molhado pelo celular QR Code pra fazer os pedidos no restaurante pra almoço e as bebidas você faz pelo celular através do QR Code e tem uma piscina pra crianças com toboágua é bem gostosa essa piscina de crianças mas só pra crianças adultos não pode entrar nos toboáguas a água bem gelada eu senti uma dificuldade mesmo sendo no nordeste eu esperava que a água tivesse um pouquinho mais quentinha mas não a água tava bem gelada mas eu entrei é bem bacana dentro da piscina tem hidroginástica tem uma equipe de entretenimento que fica fazendo você fazer atividades dentro da água tem música tem show ao vivo tem pessoas que tocam uma banda dupla sempre tocam assim perto da piscina e cinco horas gente todos os dias cinco horas tem um coquetel é um coquetel sem álcool gratuito para os hóspedes então eu recomendo vocês esperarem cinco horas da tarde para experimentar esse coquetel de frutas que é uma delícia muito bom eu vou falar pra vocês agora do restaurante que tem no hotel o hotel ele possui é um restaurante onde é servido o café da manhã que é incluso na diária e o jantar o café da manhã é muito bom várias opções a tapioca é maravilhosa recomendo vocês a comer a tapioca nossa a doce salgada todas são muito boas o jantar eu achei que tinha poucas opções não fui muito com a cara do buffet porém também tem para aquelas pessoas que é chata como eu que não come de tudo tinha a noite do hambúrguer também tem a noite da pizza então dá para você diferenciar e comer também coisas diferentes mas para quem gosta tem camarão tem peixe tem bastante coisa e tem um restaurante onde é servido o almoço ele fica perto da piscina e aí você paga o almoço não é incluso na diária e tem mais opções acredito que por ser pago eles podem fazer mais opções para a pessoa escolher e aí a gente escolheu comer um feijão tropeiro muito gostoso estava uma maravilha a gente recomendo também vocês comerem esse feijão tropeiro então de alimentação é isso eu gostei tem suco na jarra que é servido também no almoço no jantar eles servem água incluso e também servem o suco incluso se você quiser tem suco de caju tem suco de manga natural aí se você quiser refrigerante ou outra bebida aí é pago mas incluso no jantar é o suco e a água tá bom vou falar para vocês da praia de Antunes bom simplesmente a praia maravilhosa é o caribe do nordeste lindo já fui para Cancun e em Cancun se compara assim a cor do mar a praia de Antunes a praia de Antunes está ficando cada dia mais conhecida pelos turistas brasileiros então a minha dica de quem vai para Maragogia é ficar nessa praia de Antunes ou Barra Grande que é próxima do hotel também que eu fiquei Barra Grande onde tem o caminho de Moisés e ambas as praias são 3 quilômetros só de diferença gente é bem pertinho e o mar ele é ideal para crianças ele não tem muita onda ele é bem tranquilo mesmo quando eu fui a mara não estava baixa infelizmente porque eu gosto de ir quando a mara está baixa porque eu consigo até ver alguns peixinhos nadar com os peixinhos sem necessariamente fazer o passeio que também tem os passeios para as piscinas naturais mas o ideal é sempre fazer com a mara baixa diferente de Porto de Galinhas o mar então ele não estava com a mara baixa mas estava lindo ele está em frente o hotel a localização do hotel é em frente para o coqueiro mais famoso de Antunes que todo mundo quer tirar aquela foto lá no balanço que inclusive tem que pagar gente o coqueiro não é do hotel então ele está na parte da areia e aí tem uma pessoa que cobre para ficar tirando suas fotos do celular do seu celular você pede ela tira é 40 reais quantas fotos você quiser tirar mas aí se você quiser tirar no balanço você paga eu tirei mas eu não paguei esse valor de 40 reais eu achei um pouquinho caro então quando o homem foi embora tirou a balança eu fui lá e tirei fotos no coqueiro mesmo mas eu não paguei esse valor de 40 reais a praia então é maravilhosa é limpa tranquila para crianças e eu recomendo vocês conhecerem a praia de Antunes sim a praia mais bonita de Maragogi bom eu vou falar agora das minhas considerações finais eu vou dar a minha opinião gente lembrando que é a minha opinião minha opinião pessoal é de cada um então assim o hotel ele está em construção é um hotel recém-inaugurado parece que foi inaugurado em maio de 2022 maio março a maio de 2022 se eu não me engano ele é novo ele é recente ainda está com muitas obras o hotel então vira e mexe você sai do quarto você encontra pessoas da manutenção subindo o elevador parado devido a isso mas também não tem nenhum problema eu acredito que o hotel se fosse all inclusive seria bem melhor porque ele é um hotel grande e ele tem como ser um hotel all inclusive porque não são muitas pessoas lá perto da praia não tem outros lugares que você possa estar fazendo uma alimentação então você vai ter que comer dentro do hotel mesmo e aí lá não é tão barato também gente o preço não é tão barato e se fosse uma inclusive acredito que incluso na diária não ia fazer tanta diferença assim seria até melhor mas vamos ver por enquanto não as piscinas eu achei a água bem gelada uma piscina muito linda maravilhosa mas a água é gelada a comida é gostosa a comida do restaurante falta algumas opções falta mas tranquilamente dá pra comer os garçons a equipe toda do hotel é bem receptiva foram muito agradáveis o mar é lindo né mar de Antunes não tenho o que dizer que eu já falei pra vocês eu babo eu sou puxia saco mesmo do mar de Antunes o quarto bem gostoso bem confortável gostei também do quarto banheiro ok agora eu vou fazer um adentro dentro da minha conclusão da consideração final gente eu fiquei muito chateada a gente até conversou com é estáfido até eu não sei o que ele seria direito porque não deram água no valor da diária a gente espera pelo menos que tenha uma garrafinha de água na geladeira ou uma garrafa de um litro e meio dois litros mas não infelizmente não serviram eu levei água porque eu imaginei vai que não tenha mas a gente sempre acha que vai ter então eu achei que o hotel tinha que ter pensado nisso antes que eles têm que servir água para os hóspedes não vai ficar muito caro incluir uma água pelo valor da diária que você está pagando a minha diária ela saiu por volta de mil e quinhentos mil e seiscentos reais e e a gente esperava sim que tivesse água então essa parte eu fiquei bem chateada conversamos com o staff na hora de ir embora e ele pediu desculpa disse que vai melhorar muito acredito que depois disso vão começar a servir água porque né precisa gente de água por favor né e assim eu senti falta também do cardápio no quarto dizendo o que você pode pedir serviço de quarto como funciona a gente não viu isso também senti um pouco falta e a sinalização dos pisos da piscina porque eles são um pouco escorregadio então se você não tomar cuidado é perigoso bater a cabeça cair e bater a cabeça então acredito que eles vão melhorar e muito isso aí também bom são poucas coisas mas que é a minha opinião né eu falo para melhorar para o hotel ter uma melhor recepção para outras pessoas né então é isso acredito que vai melhorar nos próximos anos porque ele acabou de ser entregue ainda falta mais uma parte mas por enquanto acho que é isso gente tá bom obrigada conto com o like de vocês da curtida comentem se tiver alguma dúvida coloca aqui que eu respondo sempre que possível na verdade eu sempre respondo demora um pouquinho mas eu estou respondendo tá bom é isso beijos até a próxima uma boa e aí a b e aí e i e bom e o e e Legenda por Sônia Ruberti